O Galpão Crioulo do Palácio Piratini recebeu nesta terça-feira representantes de municípios gaúchos que foram reconhecidos pelos seus potenciais turísticos e culturais. O governador, José Ivo Sartori, sancionou a lei que reconhece o roteiro turístico Caminho das Missões, o Natal Esperança de Espumoso no calendário oficial do Estado, o Canto Missioneiro de Santo Ângelo como relevante interesse cultural, o Município de Imigrante como a Terra do Imigrante, a Rota da Ferradura dos Vinhedos e o Município de Palmeira das Missões como o Berço da Erva Mate. A Palmeira das Missões, pela sua história, pelo seu legado na história da cultura gaúcha, ela tem reconhecido agora através desta lei, sancionada pelo governo do Estado, por tudo que representa a erva mate para a região, para a cultura e os costumes do nosso Estado e sem dúvida alguma é motivo de alegria e satisfação. Também foi sancionada a lei que institui os dias estaduais em homenagem ao policial civil e militar mortos em serviço. Isto é uma homenagem merecida aos policiais, tanto civis quanto militares, aqueles que deram a sua vida na defesa do cidadão. Acho que isso faz parte de um momento importante para as nossas carreiras, para as nossas instituições, mais essa justa homenagem. O governador José Ivo Sartori destacou a importância da sanção destas leis. Mas a criatividade de propor leis que reconhecem a importância histórica, turística e cultural de regiões gaúchas que são tão características do nosso Estado. A harmonia, o respeito, são fundamentais, ou são, melhor dizendo, requisitos fundamentais para o bom relacionamento entre os poderes, as instituições e toda a sociedade.